2023 chegou ao fim e no ano passado nós tivemos diversos lançamentos importantes no mundo dos consoles portáteis. Lançamentos relevantes como o Odin 2 e o Steam Deck OLED, além do Asus Rogalai e do Lenovo Legion Go, que marcaram a entrada de duas empresas de nome nessa indústria que tanto amamos. E nesse vídeo temos o Oasis Digital Awards. Eu separei diversas categorias, como melhor tela, melhor ergonomia, entre outras, e indiquei aparelhos para concorrer em cada uma delas. E nesse vídeo, você vai ver os melhores consoles portáteis de 2023. Bem-vindos ao Oasis! É importante notar que como foram diversos aparelhos lançados, é claro, eu não tenho cacife para ter todos eles aqui no estúdio. Então, por motivos óbvios, eu vou limitar os indicados do Oasis Digital Awards somente a aparelhos que eu tenho aqui comigo. E também, os consoles escolhidos aqui como ganhadores são baseados nas minhas experiências próprias com esses aparelhos, como o tempo que eu passei usando eles, fazendo as análises, etc. Podem ter certeza que muitas categorias serão ganhadores diferentes do que você espera ou que você escolheria se tivesse a chance. Aproveita rapidinho e me ajuda dando uma curtida agora nesse vídeo e aproveita para sentar o dedo no botão de se inscrever. Se quiser me dar uma ajudinha extra virando membro do canal e compartilhando esse vídeo, eu agradeço de coração. E as categorias do Oasis Digital Awards são melhor tela, melhor qualidade de construção, melhor controle num console portátil, melhor ergonomia, melhor console Android, melhor mini PC, melhor console até R$ 500, melhor portabilidade, melhor console para emulação, o pior console, é claro, não podia faltar, e o melhor console no geral. E os indicados da categoria de melhor tela são o Steam Deck OLED, o Lenovo Legion Go, o Asus Rogalai e o Odin 2. E o prêmio de melhor tela vai para o Steam Deck OLED. Foi uma categoria concorrida onde todos os indicados têm telas excelentes. Destaque especial para o Lenovo Legion Go com sua tela enorme de 8.4 polegadas na resolução 1600p. E apesar de ser incrivelmente nítida e de maior resolução, ainda não consegue competir com o contraste fantástico e as cores vivas e saturadas da tela OLED do Steam Deck. Agora vamos para a categoria melhor construção, que é a qualidade dos materiais e como ele foi montado. E os indicados são o Embernic RG405M, o Embernic RG405V, o Steam Deck OLED e o Lenovo Legion Go. E o prêmio de melhor construção vai para o Embernic RG405M. Todos os indicados aqui tem uma qualidade excelente e são muito bem construídos. Mas o RG405M leva esse prêmio de longe. O nível de detalhes é impressionante, assim como o capricho que a Embernic teve com esse console portátil. O aparelho parece ser hermeticamente fechado, com tudo se encaixando perfeitamente, sem pontas, arestas ou falhas. E o fato de ele ter o corpo todo de metal deixa ele ainda mais premium. Agora vamos para o melhor controle num console portátil. Os indicados da categoria são o Loki Max, o Odin 2, o Asus Rogalai e o Steam Deck OLED. E o Asus Digital Awards de melhor controle num console portátil vai para o Asus Rogalai. Acho que muita gente vai discordar dessa decisão. Eu fiquei numa dúvida enorme entre o Rogalai e o Deck OLED, mas no fim acabei optando pelo Asus. O direcional é excelente, os analógicos são bem macios, botões confortáveis e os botões de trás bem fáceis de apertar, melhores que o do Deck. Seguindo para a categoria de melhor ergonomia, os indicados são o Loki Max, o Steam Deck OLED, o Asus Rogalai e o Lenovo Legion Gold. E o Asus Digital Awards de melhor ergonomia vai para o Steam Deck OLED. Essa foi uma das escolhas mais fáceis que eu fiz nesse vídeo. A ergonomia do Deck é a melhor que existe num console portátil até hoje. Sim, ele é uma jamanta, mas se encaixa perfeitamente nas mãos e proporciona um conforto inigualável. E na categoria melhor console Android, os indicados são o P-Max Portal, o Odin 2, o RG405M e o Retroid Pocket Flip. O Asus Digital Awards de melhor console Android vai para o Odin 2. É, esse resultado é outro que não era difícil de adivinhar. O Odin 2 chegou bombando com um processador superpotente, ótima ergonomia e diversas cores disponíveis, tornando o melhor console Android do ano e também de todos os tempos até o momento. Na categoria de melhor design, os indicados são o P-Max Portal, o Asus Rogalai, o Embry-Nic RG Arc e o Retroid Pocket Flip. O Asus Digital Awards de melhor design vai para o Retroid Pocket Flip. Todos os indicados aqui tem ótimos designs, destaque especial para o Asus Rogalai com essa traseira bem bonitona e rica em detalhes. E para o RG Arc bem arredondado, lembrando um controle de cega saturno. Mas não adianta, tem algo especial a respeito do Retroid Pocket Flip. E não é só essa cor que parece que foi pintada com tinta automotiva, são todos os detalhes e curvas que fazem esse aparelho sobressair mais. E o fato dele ser Flip e fechar assim é a cereja do bolo. Indo para a categoria de melhor console até R$ 500, os indicados são o Mio Mini Plus, o Embry-Nic RG35XX Plus, o Palkiri RK2023 e o Palkiri X55. O Asus Digital Awards de melhor console até R$ 500, vai para o Palkiri X55. Apesar de ficar abaixo dos R$ 500, ele ainda assim é o console mais caro dessa lista. Tem um motivo para isso, ele é mais ergonômico que os outros indicados, tem uma tela maior e mais bonita e tudo roda muito melhor nele do que nos concorrentes. Se você está com o orçamento apertado e quer um console portátil, ele é altamente recomendado. Na categoria Melhor de melhor portabilidade, os indicados são o Mio Mini Plus, o Embry-Nic RG35XX Plus e o Palkiri RK2023. O Asus Digital Awards de console com a melhor portabilidade vai para o Embry-Nic RG35XX Plus. Esses três indicados são aparelhos bem fáceis de carregar consigo para todo lado, mas o RG35XX Plus acabou ganhando esse prêmio. A ergonomia melhorou um pouco em relação ao modelo anterior, roda muito mais sistemas, incluindo Playstation Upscale e cabe certinho no seu bolso. Não saio de casa sem ele. Na categoria Melhor Console para Emulação, os indicados são o PMAX Portal, o Odin 2, o Asus Rogue Ally e o Steam Deck OLED. E o Asus Digital Awards de melhor console para emulação vai para o Odin 2. Claro que temos indicados mais potentes aqui como o Rogue Ally e o Deck, sendo capazes até de rodar emuladores que não temos disponíveis no Android, como o Wii U e o PS3. Mas o Odin 2 ainda sim leva o prêmio por ser ridiculamente fácil de configurar. O Android tem emuladores bem maduros e com uma interface de toque fácil e intuitiva, deixando o Odin 2 um prazer de usar. Combinando isso com a potência dele e uma bateria de 8.000 mAh, fica fácil de entender porque ele foi o ganhador dessa categoria. E não podemos deixar de ter a categoria de pior console portátil de 2023. Os indicados são o Data Frog SF2000, o D007 e o Paukiri X28. O Asus Digital Awards de pior console de 2023 vai para o D007. Bicho, o páreo foi duro, mas o D007 acabou levando esse prêmio. Ele tem uma tela terrível, um direcional horrendo, uma construção abominável e apesar de ter um RK3326 como chip, o desempenho é hediondo. Nem a ergonomia dele, que é uma das melhores vistas num console vertical, conseguiu salvar esse aparelho. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a fazer o review dele e passei tanta raiva que eu parei no meio. Passem longe e estão avisados. Na categoria Melhor Mini PC de 2023, os indicados são o Steam Deck OLED, o Lenovo Legion Go, o Asus ROG Allie e o Loki Max. O Asus Digital Awards de melhor mini PC de 2023 vai para o Asus ROG Allie. Essa é uma outra categoria que foi difícil fazer essa escolha. Temos ótimos indicados como o Deck OLED e o Legion Go, mas o ROG ganhou, na minha opinião, por ser uma brisa de se navegar no Windows com todos os atalhos que Asus configurou nele, pelo software de fábrica bem intuitivo da empresa e pelos updates constantes. O ROG Allie ficou com o prêmio de Melhor Mini PC de 2023. E a última categoria do Asus Digital Awards é a de Melhor Console Portátil do ano. Aquele que se eu só pudesse escolher um, eu ficaria com ele. Os indicados são o Lenovo Legion Go, o Steam Deck OLED, o Odin 2 e o Asus ROG Allie. O Asus Digital Awards de melhor console portátil de 2023 vai para o Steam Deck OLED. Nós sem dúvida temos aparelhos mais potentes indicados aqui como o ROG Allie e o Legion Go, mas o Deck OLED ganhou o meu coração em 2023. De todos esses consoles portátiles que eu tenho aqui no estúdio, eu me vejo passando mais tempo com o Deck OLED, até mais tempo que passei com o Steam Deck original. Ele tem a melhor ergonomia de todos e, para mim, conforto é imprescindível num portátil. O Steam OS é super fácil de usar e não tem dor de cabeça, é só instalar os jogos e curtir sem precisar fazer configurações extras como no Windows. Tem controles e botões altamente customizáveis e a cereja do bolo é a tela OLED. Nada que eu tenho aqui no estúdio se compara às cores, o contraste, a experiência imersiva que essa tela proporciona. Não tem como ir errado com o Steam Deck OLED. Mas antes de ir embora, clica aqui para ver a minha análise do Angry Leak RG35XX Plus. Curte, se inscreve e segue nós!